Então, arquivos são fáceis. Se você entender o que é o buffer, como é que funciona o printf, como é que funciona o scanf, como é que funciona o puts, o que é que eles fazem, onde é que eles leem, então a aula de hoje vai ser fácil. Porque basicamente, quando a gente está trabalhando com arquivos, dropbox, xnpk, fup, mercadir, s14e3, arquivos.c. Então, vamos entender arquivo.c. Vamos entender, relembrar o nosso conceito de entrada e o nosso conceito de saída, tudo bem? Então, stdio.h, inti-man. Vamos ler dois números, inti-a, zero, inti-b, igual a zero. Vamos ler esses dois números, scanf por cento-d por cento-d, a e b. E vamos escrever esses dois números na saída. A soma é, e aqui o resultado da soma, por cento-d, a mais b. Tudo bem? Todo mundo feliz? Lembrei daquela menininha, né, me sentindo adorável, você já vira esse filme? Muito legal aquela menininha. Cefoegs. Menos homens. Printf. Make arquivo. Então, os meus números são cinco e oito. Dá quanto é soma? Muito bem. Todo processo, ele começa com três descritores padrões. Foca. Foca na meta. Três descritores padrões. Um descritor, que a gente chama de entrada, um de saída e um de erros, que a gente normalmente não usa o de erros, pelo menos aqui. Então, vamos pensar no de entrada e de saída. Por padrão, a entrada é feita pelo buffer do terminal e a saída é feita pela tela que você está assistindo. Então, quando eu rodo esse processo, que ele pede uma entrada, ele espera tirar do buffer de entrada. Tem alguma coisa no buffer de entrada? Não. Então, eu boto um cinco. Por que é que ele ainda está esperando algo? Porque são duas variáveis. São duas variáveis. Ele pegou o cinco do buffer de entrada. Quando foi pegar a outra variável, ei, ainda está faltando o inteiro. Então, ele vai ficar aqui esperando o digital inteiro. Oito. E aí, depois, ele manda uma mensagem para o descritor de saída padrão, que no caso aqui é a tela. No Linux, existe uma forma no Bash. Se você estiver usando o MIGGW, também funciona se você estiver usando o Bash. Existe uma forma de redirecionar a entrada e redirecionar a saída sem ter que mexer no código. E a gente faz assim, ó. Arquivo. Você pode dizer para onde vai a sua entrada. Minha entrada vai... Minha saída vai para saída.txt. Ok? E aí, eu vou digitar cinco e sete. E por que é que eu não estou vendo nada? Porque a minha saída, que por padrão era a tela, foi direcionada para onde? Saída.txt. Então, se eu mandar a amostra para saída.txt, tem o resultado da saída. Tudo bem? O redirect. É. Você pode fazer isso, ó. Ponto barra arquivo. Isso daqui redireciona a saída e isso daqui redireciona a entrada. Então, eu posso mandar a saída para saída.txt. E... É um arquivo que ele vai criar para jogar a saída. Vai criar na mesma parte, na mesma peça, ou então no peça que eu estipular. Então, se eu passar oito com sete... Oito mais sete dá... Quinze. Por que eu não estou vendo nada? Porque foi jogado para outro arquivo. Então, se eu mandar mostrar os arquivos, está aqui, ó. Saída.txt. Se eu mandar mostrar a saída.txt, a soma é quinze. Posso também redirecionar a entrada. Ponto barra arquivo. Deixa eu quebrar link. Ponto barra arquivo. E a minha entrada vai vir de... Input.txt Olha o que ele vai dizer. Então, vamos criar aqui. Code. Input.txt E eu vou colocar aqui o doze e o onze. Salvei. Vou rodar de novo. Soma vinte e três. Por que? A entrada, o buffer de entrada, ao invés de ele ficar esperando que eu digite no teclado, ele foi pegando tudo que tinha dentro desse arquivo como o buffer de entrada. Então, o meu descritor padrão de entrada não é mais o terminal. Se tornou o meu arquivo. E eu posso fazer ambos. Redirecionar entrada e redirecionar saída. Porque é que eu não estou vendo nada na tela. Então, o que é que tem lá em saída? Se eu for procurar. É, saída. Ai, não. Eu mandei só para saída. Está aqui. A soma é vinte e três. Hã? É porque eu sem querer eu escrevi para o nome errado. Esse daqui era para ter sido saída.txt Ok. Ó. Eu quero mandar um resultado para a saída.txt A soma é vinte e três. Então, no termo, no bash, seja no Windows ou seja no Linux, é fácil redirecionar a entrada e redirecionar a saída. É só usar a setinha para dentro para redirecionar a entrada. É, mas o CMD não funciona. Tem que instalar o MIG GW e rodar o programa bash, o bash interpretador de comandos. Então, se você instala o MIG GW, no seu próprio VS Code, mesmo no Windows, você tem uma opçãozinha de vir aqui e escolher o bash, se você instalou direitinho. Pois é, mas você tem como configurar o MIG GW para isso. Ou então, quando você instala o git, o git para o Windows, ele já traz o bash também. Ok? Porque é o bash que faz esse processo de redirecionamento. Então, vamos aqui, vamos aqui, outra coisa. E se eu não quiser fazer redirecionando a entrada e a saída padrão? Eu realmente quiser ler de um arquivo específico e escrever em um arquivo específico? Então, eu tenho que fazer o seguinte passo. Eu abro um arquivo, dizendo se eu quero ler ou se eu quero escrever ou se eu quero fazer ambos. Eu leio ou escrevo desse arquivo e eu fecho o arquivo. Então, para abrir um arquivo, a gente precisa colocar ele em um filé. Pode ser um filé de porco, um filé de gado, um filé de peixe. Ok? Filé. Está aqui o meu filé. Então, o meu filé vai receber fopen. E aí eu digo, cadê o arquivo que eu quero abrir? Por exemplo, vou abrir esse arquivo que eu já criei aqui. input.txt E eu tenho que dizer se eu quero abrir para ler, para escrever, para adicionar no final. Então, existem todas essas opções aqui que eu já deixei abertas. Quero abrir para ler. Quero abrir um arquivo que não está em texto, mas está em binário, para ler. Quero abrir para escrever. Quero abrir um arquivo binário para escrever. Quero abrir para adicionar no final. Porque quando eu abro um arquivo para escrita com W, apaga tudo que tinha. Se você abre com A, você escreve, mas a partir do final do arquivo. Tudo bem? Então, W cria se não existir. E apaga se não existir. E o A cria se não existir. Mas, se existir, ele só adiciona no final. Ele não verifica o que está perguntando. Não. É o append, né? Adicionar no final. Então, vamos... Existem algumas outras opções, como escrever e ler ao mesmo tempo, né? Mas, a gente vai utilizar só o básico. Escrever, ler, escrever em binário e ler em binário. Então, o que é isso? Olha aí de ontem. Vamos ao básico, está certo? Então, o básico nós vamos ler da entrada e escrever na saída. Vou abrir para leitura. Não é um arquivo binário, é um arquivo de texto. Está vendo texto? Você está vendo? Se fosse binário, você não estava vendo nada. Era só um monte de bitsinho. Então, estou abrindo esse arquivo. Impulho de .txt para leitura. E o resultado dessa função, open, é um ponteiro para filé. É um ponteiro para arquivo. E é esse ponteiro para arquivo que eu vou utilizar para ler e para escrever. O que é que muda? Se eu não tiver criado um arquivo de .txt, quando eu não programaria, eu ia criar mais. Não. Você está tentando abrir uma coisa que não existe, ele vai dar erro. Certo? Então, eu posso saber se deu erro ou não deu erro. Assim. Se file for igual a nulo, você, por exemplo, poderia avisar que arquivo não existe. Puts! Arquivo não existe. Ou deu pau. Retorno 11. Tudo bem? Supondo que você consiga abrir o arquivo, você tem que ler. Mas o scanf, ele está lendo da entrada padrão ou do arquivo? Da entrada padrão. Da entrada padrão. Aqui eu não estou redirecionando nada. Para ler do arquivo é muito fácil. Não é mais o scanf. É o fsdf. Você lembra da string? Quando eu queria ler de um string, a gente usava o quê? É sscanf. Mas agora que eu não quero ler da string, eu quero ler do arquivo. Então, é fscanf. Quando eu queria ler da string, eu colocava a string bem aqui. Quero ler dessa string. Como eu quero ler do arquivo, eu vou dizer de qual arquivo eu quero ler. Eu quero ler desse arquivo. Desse arquivo file. Antes. E aí, no final de tudo, eu... Oi. O Eric não chegou. A outra não chegou. Então, começa a apresentação. Deus sabe se ela vem. Tá. Outra coisa. Eu falo uma coisa. Passa ou deixa eu... Fala. Aproveita e fala um pouquinho do projeto. Fala sobre a monitoria. Porque aí é bem legal alguém falar sobre as bolsas. Entendeu? Olha, eu sou monitor de disciplina. Então, a partir de, sei lá, do segundo semestre, a gente já consegue bolsa. O passe tem bolsa a partir do primeiro semestre. E aí, vocês falam um pouquinho das atividades. Que vocês conseguem falar disso muito melhor, porque o pessoal dá extensão, né? Que falaria de forma genérica. Não, porque aí, para mostrar o campus, deixa que o pessoal do Office nas escolas mostre depois que terminar a palestra. Porque aí, quando terminar essa apresentação, eles dispensam a primeira escola e aí levam a segunda escola para passear. Obrigado, pessoal. Então, lembra que toda vez que eu trabalho com memória, com alocação dinâmica, quando eu dou um malloc, quando eu crio memória, eu tenho a responsabilidade de devolver essa memória? Olha, aqui eu estou fazendo o processo de criação de memória. Você não está vendo, mas você tem a alocação dinâmica aqui. Então, essa memória que você criou com fopen, você tem que devolver com fclose. Então, você devolve o filé que você comprou no mercantil. Tudo bem? Aqui. Então, bora lá. Passos. Abre o arquivo. Verifica se o ponteiro não é zero, se não é nulo. Porque se for nulo, significa que você não conseguiu abrir esse arquivo. É arquivo de leitura. Se ele não existisse, você não tem o que ler. Diferente do arquivo de escrita, que se não existisse, ele cria para você. Então, li as minhas duas variáveis. Não é o scanf normal, é o fscanf. E aí, eu passo o arquivo aqui no começo. Se fosse lendo de string, seria um sscanf, eu passaria o string aqui no começo. Pego os dados. E aí, no final, eu fecho o arquivo. Bora lá. Mas, quando o teu programa fecha, ele automaticamente devolve a memória inteira. Entendeu? Então, assim, a responsabilidade é do programador de devolver a memória alocada. Claro, quando o programa terminar, automaticamente o sistema coleta toda a memória dada para ele. Mas a responsabilidade é do programador. Então, vamos rodar isso daqui. Ah, eu não compilei. Make, arquivo. A soma é 23. De onde que essa soma vem? Ele pegou a entrada do input.txt, ele somou 23. Então, se eu venho aqui, boto 15, salvo e rodo de novo. A soma é 27. Então, eu vou fazer um pouquinho sobre a devolução da memória para o dialogo, automaticamente, né? Ele coloca F, aquela função lá, como se fosse o free, né? F close. É como se fosse o free, só que... É como se fosse o free. Ele libera o conteúdo de onde ele faz e está apontando. Uhum. Então, ele continua apontando para lá. É, continua apontando para lá. Aí, precisa fazer file e recebe no... Seria ótimo. Só para garantir. Isso é boa prática de programação. Aqui, no caso, como eu já estou finalizando o programa e eu não vou mais utilizar, não necessariamente eu teria que colocar para nulo porque a variável sai do escopo. Se é uma variável que sai do escopo, uma variável local, uma variável de um if, uma variável de um if, uma variável de uma função, se você der o free ou se você der o fopen, ela sai do escopo. Você não precisa se preocupar em colocar como nulo. Se é uma variável global, uma variável que persiste, é interessante quando você der o free ou quando você der o fclose, você sai para nulo. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos ter um arquivo de entrada e um arquivo de saída. Então, esse daqui é o filé. Vou ter dois filés. Um filé de entrada e um filé de saída. Onde é que eu quero escrever agora? File out vai ser fopen saída.txt. Qual é o modelo que eu vou abrir esse arquivo? Escrita. Eu tenho duas opções de escrita. É o quê? É o A de append e o W de write. Então, vamos só sobre escrever. Eu vou apagar esse arquivo só para garantir que ele vai ser criado. rmsaída.txt Então... Ah, tá, 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 tá. Ficou mal. Ficou faltando um ponteirinho aqui. Melhor em duas etapas, né? Arquivo de saída. Ponteiro. Pesquisa aqui é ponteiro, porque vai receber a informação dinâmica. E aí eu abro como saída.txt Dizendo que é de escrita. Então, agora basta... Ao invés de fazer o printf... O que você acha que você vai usar? É, printf. E onde é que você coloca o arquivo de saída? File out vem aqui. Se você está fechando o primeiro, você também pode fechar o... Segundo. Não compilei, né? Cadê? Está no arquivo. Code saída.txt E a entrada.txt Se eu mudo isso aqui para 15 E rodo meu programa de novo Não sei se vocês perceberam que agora Eu não preciso reconfilar o meu programa todas as vezes que eu quero mudar a saída. Como ele está lendo do arquivo, é basicamente o mesmo programa. Lendo o arquivo, processas variáveis e escreve no arquivo. Eu não preciso ficar lá trocando a entrada o tempo todo dentro do arquivo para poder fazer o teste. Tudo bem? De boa a entrada e saída. Por enquanto. Então, tentem refazer esse exemplo. Ok? Então, faz na mesma sequência que eu fiz. Você vai... Ia ser legal se você estivesse no Linux para testar o Redirect. Então, você vai ler duas variáveis, dois inteiros e escreve o restato. Aí, depois, você utiliza os pipes, os caninhos, os pipes, para poder fazer redirecionamento de entrada e saída só usando os pipes. Depois, você começa a colocar os arquivos. Os ponteiros abrindo e fechando. Então, refaz a mesma sequência que eu fiz, só para fixar.